Vamos dar mais só alguns minutinhos aqui, esperando que o pessoal vai entrar e vamos dar início aí à nossa live e oportunidade para empreendedores do século XXI. E eu tenho certeza, certeza que isso tudo vai mudar a vida de vocês. Tudo que vocês vão aprender aqui vai mudar a cabeça, a mentalidade de vocês e eu não tenho dúvida que a gente tem o melhor palestrante hoje, uma pessoa incrível, uma pessoa que eu admiro muito, que vai estar mostrando como esse nosso negócio mexe com um propósito de vida que realmente mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Davi, você vai colocar o seu slide? Estamos prontos. Ótimo. Então, não vou tomar mais tempo porque eu queria realmente dar as boas-vindas a todo mundo. Eu acredito que todo mundo está ansioso para conhecer essa grande oportunidade do século XXI. Então, vamos chamar aquela pessoa que é um cara que eu admiro demais. Ele tem muito conhecimento sobre os produtos, sobre o negócio da Herbalife. É um mentor de vários líderes aqui da Herbalife. E hoje ele tomou um tempinho desse negócio dele aqui para dar uma palhinha para a gente e mostrar a visão desse grande projeto que ele construiu. Ele é um dos pioneiros aqui no Brasil, mas ele vai mostrar para vocês como vocês hoje podem começar um grande negócio, como um plano B, mas que vai fazer uma grande revolução na sua vida. Então, com vocês, membro da equipe de presidentes da Herbalife, mentor de vários, vários consultores da Herbalife, professor Davi Menezes. Muito obrigado pela introdução, meu amigo Jun. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite de oportunidades. Nós, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui saudáveis, buscando oportunidades para melhorar a nossa qualidade de vida e desenvolver novos projetos. Eu vou contar a minha história, como eu conheci a Herbalife no final desta apresentação. Primeiro, nós vamos falar sobre o nosso mercado, sobre a nossa empresa, os nossos produtos, o nosso plano de vendas e marketing. E vocês vão ouvir hoje à noite alguns depoimentos de consultores que, em várias partes do Brasil, estão empreendendo com muito sucesso. Vamos começar a nossa apresentação de hoje falando sobre propósito, meus amigos. Esse é um escritor e filósofo norte-americano muito conhecido, chamado Mark Twain, e ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte, os dois mais importantes dias da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobriu o porquê você nasceu. O que é que ele quer de você aqui nesta terra? Pesquisas indicam que 95% das pessoas vivem sem saber sua resposta à segunda pergunta. Então, a nossa recomendação é que você não faça parte da maioria, que a maioria não está bem. E por que isso é tão importante? Porque aqui na Herbalife, a nossa oportunidade começa exatamente com a definição de propósito. E nós acreditamos que é o caminho mais rápido para você ter uma vida plena, satisfatória e de sucesso. Então, nós queremos abrir a nossa apresentação com um vídeo exclusivo da nossa empresa falando sobre esse tema. Aproveite ao máximo e se deixe inspirar. Qual é o seu propósito? Para nós, o propósito é muito mais do que um conceito definido. É o que pode levar você à verdadeira liberdade. A liberdade de ser autêntico com quem você é, enquanto evolui e ajuda as pessoas à sua volta. A liberdade de fazer escolhas melhores todos os dias. Ter autonomia para decidir com quem, quando e onde quer trabalhar. A liberdade de fazer algo que você acredita e poder fazer disso uma forma de ganhar a vida. Viver um propósito verdadeiro. O propósito de fazer do mundo um lugar mais saudável. Porque o mundo precisa de cuidados. Já são 2,3 bilhões de pessoas com obesidade ou sobrepeso em todo o mundo. Um em cada oito adultos no mundo são obesos. E esses números tendem a crescer ainda mais no futuro. Por isso, estamos aqui. Sempre é tempo de viver com propósito. O presente é o melhor momento para ser livre e para fazer escolhas que terão impacto no seu futuro. De construir hoje um futuro seguro para sua família. Imagine você na sua melhor forma. Podendo levar mais qualidade de vida, autoestima, confiança e bem-estar para as pessoas à sua volta. Despertar nelas toda a transformação que ocorreu com você. Permita-se experimentar algo novo. Experimente fazer parte de um movimento formado por milhares de pessoas que levam o nosso propósito para todo o mundo. Somos a solução para as megas tendências atuais. A tendência de transformação corporal, porque mais de um quinto dos brasileiros luta contra a obesidade. A tendência da vida ativa e saudável, porque 77% dos brasileiros estão mais conscientes em relação à sua nutrição. E a tendência da longevidade, porque todas as gerações buscam produtos mais saudáveis e de qualidade. Somos muito mais que nutrição. Somos uma empresa global com mais de 40 anos de mercado. Somos a marca número 1 do mundo em produtos para gerenciamento de peso e a número 1 da América Latina em suplementos nutricionais. Vendemos 4,9 bilhões de dólares. Somos mais liberdade e mais desenvolvimento para milhares de pessoas. Aqui você se transforma e transforma a vida de milhares de pessoas de verdade. Somos saúde, alimentação saudável, nutrição e resultados, transformação corporal, desenvolvimento pessoal. Somos comunidade. O propósito do consultor Herbalife Nutrition é ajudar milhares de pessoas no mundo todo a aprender a cuidar de si, conquistando sua transformação por meio de hábitos saudáveis. Como consultor, você evolui. Dedica seu tempo e conhecimento para desenvolver pessoas e alcança sua realização pessoal e profissional quando impacta positivamente a vida de alguém. Porque aqui, na Herbalife Nutrition, o sucesso vai muito além de quanto dinheiro você ganha. Sucesso é também a diferença que você faz na vida de outras pessoas. Este é um ciclo que se renova a cada dia, a cada cliente, a cada experiência, a cada nova história de transformação, a cada conquista e a cada comemoração. Esse é o nosso legado. Aqui você viverá experiências inesquecíveis. Somos apaixonados. Somos transformação. Somos liberdade. Venha ajudar pessoas de verdade, além de construir o futuro que você deseja. A verdadeira liberdade começa agora. Faça parte desse movimento que vai transformar a sua vida e de todos à sua volta. Bem-vindo à sua nova oportunidade. Seja Herbalife Nutrition. Sempre fico muito inspirado quando eu assisto esse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado, principalmente quem está aqui pela primeira vez. Então, vamos começar a nossa apresentação e eu gostaria de abrir com essa provocação. Eu acho essa pergunta muito estratégica. E se a gente fizer essa pergunta dentro de uma sala e entrevistar as pessoas, você vai ter múltiplas opções de respostas. Qual é o produto mais procurado do mundo? Na minha opinião, o produto mais procurado do mundo é uma fonte de renda crescente, vitalícia e hereditária que permita você ter tempo, com saúde e energia para fazer as coisas que você gosta com as pessoas que você ama. Para um pouquinho agora, meus amigos, e reflitam sobre esta máxima. Vejam como isso é realmente procurado por todas as pessoas. E foi exatamente o que nós encontramos em 1995, quando nós conhecemos a Herbalife. A pergunta seguinte é, será que investir em bem-estar é um bom negócio atualmente? Gostaria de compartilhar com vocês agora uma estatística proveniente de um instituto de pesquisa chamado Global Wellness Institute, e ele fala sobre a economia global de bem-estar. E desde 2013, eles publicam relatórios falando sobre os 11 segmentos de mercado que compõem a economia do bem-estar. São todas as atividades que incorporam estilos de vida que permitem às pessoas estarem vivendo bem no seu cotidiano. E, mais interessante, prever que o crescimento desse mercado nos próximos anos é que ele atinja 7 trilhões em 2025. Nós estamos aqui hoje com o movimento de negócio de 2021. Deu 4,5 trilhões. Agora, o que isso tem a ver especificamente com Herbalife? Desses 4,5 trilhões, 2,6 trilhões, que representam 58%, são nos segmentos, primeiro, de cuidados pessoais e beleza, segundo, atividades físicas, e terceiro, alimentação saudável, nutrição e controle de peso. Exatamente os três setores que nós integramos no nosso empreendimento. Tanto os produtos que nós consumimos, quanto o estilo de vida que nós praticamos e promovemos para o mercado, para os nossos clientes. Agora, falemos um pouco sobre a nossa empresa. Herbalife Nutrition começou em 1980, em Los Angeles, na Califórnia, a partir da visão empreendedora de um grande líder chamado Mark Hughes. Ele foi um homem que, em 20 anos, foi de 50 clientes para 50 países, reescreveu a história das vendas diretas e mudou a vida de milhões de pessoas. Hoje, a empresa está nas mãos de um outro grande líder, que é o nosso CEO, o senhor John Agonobi. Ele tem credenciais na área de medicina, ele tem credenciais na área militar e credenciais na área de executivo. Ele foi líder nesses três segmentos, então, nós estamos nas mãos, hoje, da melhor pessoa para fazer a gestão dos nossos negócios globais e para permitir que nós fiquemos com o trabalho mais interessante, que é usar os produtos, usar a marca e falar com as pessoas para levar essa nossa missão de mudar o mundo, tornando esse mundo mais saudável, próspero e feliz. Eu quero agora compartilhar com vocês algumas chaves da nossa empresa. Primeiro, o nosso propósito. Nutrir o potencial em todos para criar um futuro mais saudável. Segundo a nossa visão, ser a empresa de nutrição e estilo de vida mais confiável, baseada no sucesso dos nossos distribuidores e nos resultados dos nossos clientes. A nossa missão, tornar o mundo mais saudável e feliz com os nossos produtos e a nossa oportunidade e, finalmente, os nossos principais valores. Sempre fazemos o que é certo, trabalhamos juntos e construímos melhor. Este foi o nosso faturamento global de vendas brutas em 2021. 9,6 bilhões de dólares, meus amigos. Convertendo isso em reais, nós estamos falando de uma empresa com 52 bilhões de reais de faturamento. Experimentamos um aumento de 5% de crescimento em relação a um ano anterior e foi mais um ano recorde de crescimento que nós estamos experimentando nos últimos cinco anos. Agora vamos falar um pouco sobre os nossos diferenciais, as nossas fortalezas. Mais de 5,3 milhões de shakes são consumidos diariamente no mundo. Diariamente, eu falei. Nós temos uma equipe de experts, de mais de 300 cientistas, dentre os quais 50 PHDs, cinco fábricas e oito laboratórios de controle de qualidade e desenvolvimento de produtos próprios ao redor do mundo. Nós temos certificado de ISO 17.025 na realização dos nossos critérios de controle de qualidade das nossas fábricas. E uma notícia boa, 65% da produção hoje está realizada pelas nossas fábricas. a empresa de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Nova York, a maior do mundo. Somos vencedores do prêmio de liderança na indústria de produtos herbais. Oferecemos a garantia padrão ouro para que você possa ter segurança de começar o seu negócio. E somos associados à ABVD no Brasil, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, que normatiza a conduta ética dos consultores em relação ao mercado e dos consultores em relação às outras empresas que operam com o mesmo modelo de negócio. Esta é a nossa liderança científica que está por trás do desenvolvimento dos nossos produtos e do seu controle de qualidade e da pesquisa. Nós temos aqui uma equipe multidisciplinar com biólogos, nutricionistas, médicos, cientistas, renomados, incluindo um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Então, nós temos muita tranquilidade de consumir, compartilhar com as nossas famílias e promover isso para todas as pessoas que estão nos assistindo esta noite. Esse é o nosso portfólio de produtos nutricionais. Nós temos substitutos parciais de refeições, nós temos suplementos de proteína, nós temos colágeno, nós temos fibras, temos lanches saudáveis, temos produtos para hidratação e energia, temos multivitaminas e minerais, temos ômega 3, temos uma linha exclusiva de nutrição esportiva e ainda temos produtos de beleza e nutrição externa. Então, você tem aqui múltiplas opções para você se beneficiar com o consumo dos produtos, para melhorar a sua qualidade de vida, sua saúde, seu bem-estar, sua aparência e empreender em diversos nichos de mercado. O que mais que eu gostaria de compartilhar com vocês? Aqui, o nosso carro-chefe, o nosso Shake Herbalife Nutrition, que nós chamamos de Fórmula 1, o produto número 1 do mercado global em termos de market share, um produto de baixas calorias e alta densidade nutricional, com proteínas nobres na sua composição, diversos sabores, tanto doces como salgados, para você escolher o de sua preferência, rápido, prático, econômico, seguro, eficaz, e você pode criar inúmeras possibilidades de consumo com as nossas receitas. Esta é a composição do nosso Shake. 20 gramas de proteína de alta qualidade biológica, 6,3 gramas de fibras prebióticas, 23 gramas de carboidratos, 2,8 gramas de gordura e 23 vitaminas e minerais. Tudo isso extraído da natureza e colocado dentro deste produto para que você, em uma refeição, consiga levar para o seu corpo toda a nutrição que ele necessita com calorias controladas. E aí você vai ter saciedade, você vai ter proteção da sua massa magra, você vai ter ativação metabólica, e isso possibilita inúmeros resultados que os nossos clientes desfrutam. E o que é interessante saber? Que a combinação desses macro e micronutrientes nos auxilia no nosso metabolismo, no nosso sistema imunológico, na formação de músculos e ossos, no bom funcionamento do intestino, no metabolismo dos macronutrientes, na formação de células sanguíneas e até na nossa visão, meus amigos. Tudo isso são opções que você pode conquistar com uma boa nutrição que os nossos produtos proporcionam. Observem agora o potencial que nós temos para empreender com as nossas estratégias e nichos de mercado. Como vocês viram no vídeo, nós temos soluções para a epidemia de obesidade, que o nosso país sofre muito com isso hoje, mais de 60% da nossa população está com sobrepeso. Isso num mercado de quase 215 milhões de habitantes, é muita gente sofrendo com isso. Nós temos nutrição preventiva, nós temos apoio para o envelhecimento ativo e saudável, e nós trabalhamos com o estilo de vida ativo e saudável, não apenas com produtos para controle de peso. Então, o mercado é muito amplo e nós temos inúmeras possibilidades. A propósito, amanhã nós teremos uma apresentação voltada para os nossos convidados e os nossos clientes, que nós chamamos de momento saudável, onde eu falarei sobre a ciência da longevidade, as últimas pesquisas, para o que você precisa saber para viver não só mais, mas também viver melhor. E nós queremos já transmitir este convite para vocês e que vocês transmitam este convite para as pessoas que vocês querem bem. Falaremos sobre esse tema amanhã, às 20 horas, hora de Brasília. Vocês podem conseguir a mídia de divulgação e o link de acesso com a pessoa que convidou você para esta apresentação, ok? Agora, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que a Herbalife encomendou de uma empresa chamada OnePow, que é uma empresa inglesa de pesquisas de mercado, que fala sobre a tendência do empreendedorismo nas gerações mais novas. A famosa geração Millennials e a geração Z. Em resumo, pessoas com menos de 40 anos, hoje, 74% delas desejam empreender, não desejam mais trabalhar em empresas nem instituições. E aqui estão as seis principais razões pelas quais estas gerações desejam empreender. Estão interessadas em ter seu próprio negócio e ser seu próprio patrão. Vejam bem, ser seu próprio chefe, seguir a sua paixão, ajudar a família, ter mais flexibilidade no trabalho, buscar uma mudança de carreira e até complementar a renda devido à redução de horas de trabalho. Vocês veem que a pesquisa foi feita em escala global e também foi feita no Brasil. Então, isso mostra para a gente que nós temos a oportunidade não só de conquistar clientes, mas também parceiros de negócio para que a gente consiga servir cada vez mais pessoas nesse mercado global. Nós temos uma atividade de responsabilidade social da qual nós também nos orgulhamos muito. desde 1994, quando a Herbalife Nutrition Foundation foi criada pelo nosso fundador Mark Hughes, lá nos Estados Unidos, e depois que ele abriu o projeto Casa Herbalife, inaugurado no Rio de Janeiro, em 1998, nós estamos hoje presentes em 65 países e ajudamos crianças em situação de risco nas mais diversas atividades. Então, isso para nós também é um motivo de muita orgulho, muita alegria de poder contribuir além do nosso empreendimento. Nós temos uma atividade também de promoção da nossa marca com patrocínio esportivo. Mais de 200 atletas, times e eventos esportivos do mundo divulgam a nossa marca e, dentre eles, o destaque está para o Cristiano Ronaldo, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo e é um dos nossos embaixadores da marca, inclusive com produtos desenvolvidos exclusivamente com a sua experiência e o seu aval junto com os nossos cientistas. Agora, aqui, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso plano de vendas e marketing. Como você pode começar esta oportunidade, como você pode conquistar uma carreira brilhante conosco, seja em tempo parcial ou, posteriormente, em tempo integral. Nós sempre recomendamos que as pessoas empreendam o Herbalife em tempo parcial, mantém as suas atividades tradicionais para pagar as suas contas e empreendam conosco focado em projeto de vida, inicialmente, com o objetivo de conquistar renda extra. Então, nós começamos a partir da assinatura de um kit de negócio, que eu vou falar sobre esse kit no final da apresentação, e você abre a sua empresa como um consultor independente e você tem, então, aí descontos na compra do produto que vão de 25% até 50% e isso cria a sua primeira fonte de renda, que é o lucro no varejo. Depois, você pode ter a opção de, além de ter clientes e aumentar a sua lucratividade, aumentar os seus ganhos, operando o seu negócio de diversas maneiras, como nós temos hoje vários testemunhos que vamos escutar esta noite, você também tem a oportunidade de fazer um trabalho em equipe e alavancar o seu tempo, o seu trabalho e o seu esforço e o seu talento através de outras pessoas. E tudo é um modelo de negócio onde não tem patrão e empregado, nós não temos funcionários, todos são autônomos e independentes, o que cria uma liberdade de trabalho, de relacionamentos e de expansão sem limite de atuação geográfica. Então, tem uma série de vantagens competitivas este empreendimento. E, à medida que você começa a treinar essa equipe e essa equipe começa a melhorar o desempenho, você começa a ganhar comissões e, depois, você pode chegar no nível da equipe de supervisores, como vocês estão apreciando aqui neste slide, e se qualificar para receber rendas mais robustas, como os royalties e os bônus de produção, que são uma exclusividade da nossa equipe de liderança, chama-se equipe TAB, equipe tabuladora. Então, esses são os diversos níveis do nosso plano de carreira até equipe de presidentes, e aqui vocês têm mais ou menos uma estimativa de ganhos médios quando você está operando o negócio nesses diversos níveis. Vamos lembrar que os valores apresentados acima são uma média de ganho dos consultores independentes, que não se trata de salário nem é uma garantia de ganhos. Depende do seu desempenho e do desempenho da sua equipe. Vamos conferir aqui, os principais diferenciais desta oportunidade. Então, como supervisor, você vai poder comprar os produtos com 50% de desconto, vai poder revendê-los no atacado e também no varejo com até 100% de lucro. É uma loucura essa oportunidade. Isso aqui apenas numa atividade que é a atividade inicial, em que você compra os produtos no atacado, vende no varejo e tem aí uma margem de lucro muito estimulante, mas você pode desenvolver o seu próprio time de vendas e ganhar até 5% de royalties sobre as vendas desse time. Você pode depois se qualificar para os níveis de liderança, como nós falamos há pouco, e ter bonificações que podem ir de 2% até 7% sobre a sua equipe no infinito, sobre a sua rede de negócios todas, e você pode, então, se qualificar para viagens em lugares exóticos e paradisíacos e também poder conquistar prêmios e reconhecimentos exclusivos. além de tudo isso, a empresa proporciona treinamentos e capacitações de primeira linha constantes para que você possa desenvolver-se como empreendedor e desenvolver as habilidades para fazer o negócio dar certo para você. Agora, eu vou fazer uma reflexão aqui para que vocês possam ter um referencial de comparação. Que modelo de negócio tradicional mais se assemelha à nossa oportunidade? São as franquias. Então, aqui, eu queria só chamar a atenção de que esses valores que vocês estão vendo aqui para franquias bastante conhecidas no mercado brasileiro não representam o valor de investimento total. É apenas a taxa de franquia, que é o valor que você paga, você que é franquiado, para o dono da franquia e que isso você não recebe absolutamente mais nada. É só para ter o direito de representar a marca. todos os outros investimentos para construir um negócio, equipar, treinar pessoal, recrutar, fazer toda a operação funcionar, são investimentos adicionais. Eu queria mostrar para vocês aqui um estudo muito interessante que foi apresentado pelo nosso diretor-geral, o senhor Jordan Rizzetto, na dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Ele apresentou esse estudo este ano para a gente. veja que interessante. Por que escolher Herbalife Nutrition? Aqui à esquerda nós vamos colocar as características de uma franquia na área de saúde e beleza, que seria o modelo de negócio mais próximo do nosso. E aqui à direita nós vamos mostrar para vocês as características e os ganhos de uma operação com espaço de vida saudável, Herbalife Nutrition, você operando no nível da equipe de expansão global, que é o Equipe Get, que é aquele primeiro nível de liderança quando você começa a ganhar além dos lucros das comissões dos Reuters, você começa também a receber bônus. Então, em primeiro lugar, o investimento. O investimento na franquia, na taxa de franquia, nas aquisições, gira em torno de R$ 400 mil para você operar uma franquia de saúde e beleza hoje no mercado brasileiro e para você montar um espaço de vida saudável já com os produtos para começar o trabalho, dá de R$ 15 mil a R$ 40 mil. dependendo da posição e da estrutura do empreendimento que você vai iniciar. Segundo, o faturamento mensal da operação. Na franquia, R$ 90 mil e nas vendas da organização de um GET, observar aqui um detalhe, essas estatísticas estão baseadas numa pesquisa que foi feita entre os top líderes da Herbalife que estão operando o negócio nesse nível de GET. então é importante falar dessa referência. R$ 133 mil de faturamento nas vendas da organização de um GET. Isso estamos falando de produção mensal. Agora, custos da operação da franquia, R$ 80 mil. Custos da operação de um espaço incluindo aluguel, produtos e todos os custos. R$ 17 mil no máximo. E finalmente, o retorno, a retirada da franquia, R$ 10 mil. A retirada de um membro da equipe de expansão global top 100 GETs do Brasil em torno de R$ 20 mil. Com toda a flexibilidade e também sem as dores de cabeça de justiça de trabalho que acontecem muitas vezes com aqueles que têm funcionários. Vocês entendem muito bem isso. Além disso, vale a pena ressaltar que a última pesquisa sobre rendimentos em média de economia por familiares no Brasil anunciaram que 82% das famílias brasileiras hoje vivem com menos de R$ 4.500 de renda familiar mensal. O que mostra que a nossa oportunidade está cada vez mais forte para a gente mudar a realidade dessas pessoas. Então, aqui, para fazer um resumo e a gente escutar os testemunhos, vamos observar os diferenciais desse negócio. Primeiro, baixo investimento inicial, apoio de um modelo de negócio que você vai ter um patrocinador e mentor para que você aprenda com ele todas as regras e todos os passos e as habilidades necessárias para ter sucesso, comunidade de apoio voltada para o crescimento pessoal, flexibilidade de tempo que permite que você construa o negócio de acordo com a sua agenda, como nós falamos, Herbalife é um negócio excelente para você começar em tempo parcial, fornece renda imediata com a venda direta dos produtos para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus conhecidos, que formam a sua carteira de cliente inicial, oferece um caminho sólido para a construção de renda residual, ou seja, renda passiva, que não depende diretamente do seu trabalho, isso numa perspectiva de médio e longo prazo, uma infraestrutura existente fornecida pela empresa que permite que você se concentre nas vendas e no desenvolvimento das habilidades de liderança, oferece a todos uma oportunidade de crescimento independente de idade, sexo, raça, religião ou nível de educação, isso é outra coisa que me interessou muito desde o começo, quando eu estava analisando essa oportunidade, e um dos poucos lugares do mundo, dos negócios e do trabalho onde as mulheres têm a oportunidade de ganhos equivalentes ou superiores aos dos homens. a maior parte das pessoas que empreendem com Herbalife inicialmente são mulheres, isso é algo muito atraente. Então, eu queria aqui resumir para a gente escutar os depoimentos desta noite, três pilares que embasam o nosso negócio e que são pilares de classe mundial. Nós vamos, estamos oferecendo a vocês uma oportunidade para vocês trabalharem com produtos de primeira categoria no mercado global, essa empresa está em 95 países, detalhe importante, e o seu contrato de distribuição que você vai assinar no Brasil permite que você possa operar nesses 95 países, tendo clientes e parceiros de negócio em todos eles e contar com a infraestrutura de apoio e ter acesso ao segundo pilar que é o plano de vendas e marketing, que é o que melhor paga dentro da nossa indústria e finalmente algo muito importante que é o sistema de apoio, treinamento e educação, que é dado tanto pela nossa equipe, nosso Legacy Team, como é dado pela corporação em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais, como vocês vão ter a oportunidade de participar ainda este ano. Então, agora, eu gostaria de chamar meu amigo Jun Takakura, nosso mestre de cerimônias desta noite, para que ele possa convidar as pessoas, os nossos amigos empreendedores, que vão falar um pouco sobre a sua experiência, como é que estão os seus negócios Herbalife hoje. Com você, Jun. Ótimo! Parabéns, parabéns, excelente, Davi Menezes, professor Davi Menezes, eu queria pedir a todo mundo uma grande salva de palmas para o nosso professor Davi Menezes, que realmente é uma pessoa incrível, que tem toda a visão da nossa empresa, essa seriedade da nossa empresa, mostrando a qualidade dos nossos produtos, todo o mercado onde a gente pode atuar, e além disso, essa incrível comparação que eu vi, realmente foi fantástica, essa comparação entre as franquias e o negócio da Herbalife, então, espero que vocês tenham enxergado, eu já, de novo aqui, estou adorando esse projeto, e vocês, que estão aqui pela primeira vez na nossa live de oportunidade, espero que vocês tenham enxergado a grandiosidade do nosso negócio e realmente com o que você pode se encaixar, mas, para inspirar um pouquinho mais vocês, agora a gente vai ouvir histórias de sucesso de pessoas que já estão desenvolvendo esse negócio há um certo tempo, que já estão no campo de batalha, realmente, fazendo esse projeto crescer em todas as partes aqui do Brasil, então, vamos lá, vamos conhecer as histórias de sucesso dos empreendedores da Herbalife, vamos lá, Cristiano, você coloca a apresentação para a gente? Ok, então, vamos começar aqui, primeiramente, com Eldis Moraes, vamos lá, Eldis, conta aí sua história de sucesso. Fala, galera, muito boa noite a todos, tá? Um prazer, uma honra estar com vocês. Bom, a minha história de sucesso começou há alguns anos atrás, eu pelo menos não me achava, eu achava que não era gordo, mas eu precisava tomar os produtos, mas achava que não tomava, até que um belo dia eu entrei como cliente, cliente satisfeito, então, eu sou o produto do produto, eu tive um resultado incrível, reduzei 21 quilos, isso mudou, fez total diferença na minha vida, isso ao mesmo tempo, eu nunca quis fazer Avalife de início, só era um bom cliente, um cliente satisfeito, mas, até que um belo dia, chegaram para mim e compraram o produto, eu não vendi, vieram até mim, perguntaram o que eu estava fazendo, então, compraram o meu resultado. Então, pessoal, fica a dica, o resultado é muito importante, o uso dos produtos é muito importante, foi o que eu fiz, eu fui um cliente satisfeito desde o início, minha esposa trabalhava em confecção, na época a gente chegava no final de semana de ficar, digamos, pagava todo mundo, a gente pagava todos os nossos profissionais, colaboradores, por semana, e muitas vezes nós ficávamos em casa porque não tinha grana para a gente, nós pagávamos todo mundo e para a gente não sobrava nada. Então, eu digo, pô, então vai uma coisa errada, a matemática não está batendo, a gente trabalha muito, mexe com muita grana e para a gente sobra o quê? Que estilo de vida está ficando? Então, não era interessante, foi daí que eu comecei a desenvolver esse produto e lá para cá, por favor, pode passar, mais uma, e lá para cá a gente faz esse trabalho em casal, esse aqui é o local de trabalho da minha esposa, ela hoje faz um tempo integral, eu ainda faço um tempo parcial, ela é apaixonada pelos espaços, ela gosta de espaço, ela é a vida dela, então a gente faz um trabalho bem legal, eu vou lá de vez em quando, mas o meu tempo ainda está voltado para o meu tradicional, por enquanto. e de lá para cá foram muitas viagens, nosso estilo de vida mudou totalmente, a gente que não tinha tempo para nada, nós passamos a ter tempo para viajar, viajar com família, que isso é mais importante, isso aí, se puder levar a nossa filha, nós só temos uma filha, que agora ela casou, saiu de casa, então só eu e minha velha em casa, e interessante que a gente vai ter mais tempo para a gente se dedicar, para a gente curtir as viagens, curtir a Herbalife, curtir o nosso estilo de vida. e foram alguns anos fantásticos, eu nunca, jamais, se eu não tivesse ganhado um centavo na Herbalife, só o estilo de vida que ele me proporcionou, para mim já era suficiente, mas aí veio a grana, e eu como empresário prefiro no meu bolso do que fora do meu bolso, e é só ir lá para cá essa história, estamos totalmente qualificados para uma viagem que estávamos para a Bahia, estamos de mala pronta, em casal, próximo mês agora vamos passar uma semana desfrutando tudo que nós fizemos, um pouco do que nós fizemos, claro, então é isso aí, sejam todos muito bem-vindos a Herbalife, conheçam um pouco mais da nossa companhia. Parabéns, parabéns, Helder, incrível história de sucesso, muito bem, muito bem, e não para por aí, vamos agora para a segunda história da nossa amiga Ana Tércia, vamos lá, Ana, conta um pouquinho do seu resultado e do seu sucesso na Herbalife. Boa noite, galera, é muito bom compartilhar esses resultados de satisfação que a gente tem nessa empresa, antes da Herbalife, eu trabalhava com vendas de imóveis, trabalhava com 18 funcionários, era muito estressante, dor de cabeça, já acordava cansada, não tinha estilo de vida nenhum, eu não, totalmente sedentário, vocês podem ver a minha aparência aí antes, mas um belo dia, me levaram a um espaço da Herbalife e eu consumi aquele chá, a princípio eu achei horrível, não gostei do sabor, achei que eu não ia emagrecer porque eu não tinha hábito de tomar chá e muito menos água, enfim, consegui tomar, no dia seguinte eu consegui ver o resultado das minhas mãos que era muito inchada, tinha muita retenção, então comecei a procurar Herbalife, eu estava no Maranhão quando tomei a primeira vez e eu moro hoje em Tianguá, chegando em Tianguá comecei a procurar uma semana a procura da Herbalife até que encontrei e aí eu comecei a consumir esses produtos, reduzi 12 quilos em 45 dias e eu fiquei assim altamente entusiasmada e como eu era funcionária e eu gerenciava uma loja, morando aqui em Tianguá essa empresa estava me transferindo para um outro estado que é o meu estado de origem no Maranhão e eu não queria ir embora e eu vi na Herbalife a oportunidade de permanecer aqui em Tianguá então eu larguei tudo pedi demissão da empresa é coisa meio de tojo viu gente não façam tudo assim não mas naquele momento eu precisava tomar uma decisão e eu tomei pedi demissão da empresa comecei a fazer Herbalife porque eu vi que como eu existiam muitas pessoas insatisfeitas com o seu peso eu não tinha estilo de vida hoje eu estou assim o meu ambiente de trabalho eu trabalho com muita gente alegre se divertindo levo um estilo de vida que eu jamais imaginei que eu poderia ter um dia ser assim tão ativa tão dinâmica inspiração para as pessoas hoje as pessoas olham para mim e dizem assim como você rejuvenesceu então só nisso aí eu já sou muito grata pela Herbalife e ainda mais que trabalhando a partir de casa dentro de casa com a minha família hoje eu ganho uma renda maravilhosa no último mês a minha renda foram 12.098 reais e obrigado Herbalife estou muito satisfeita com o meu resultado com os meus ganhos e já estou totalmente qualificada para as férias eu já estou com passagem comprada mal arrumada e para as férias do próximo ano para as escapadas já estou dentro viu gente então venha com a gente faça esse negócio que ele é simples mágico e divertido rejuvenesce a gente é tanta coisa viu parabéns parabéns incrível Ana Tersa realmente essa transformação sua é inspiradora com certeza você vai transformar a vida de muitas pessoas com esse projeto da Herbalife parabéns e agora para mais uma história de sucesso uma líder da Herbalife vamos dar as nossas boas-vindas aí para Juliana Cossi é com você Juliana boa noite a todos estão me ouvindo bem aí tudo ok é meu nome é Juliana Cossi falo aqui do interior de São Paulo São João da Boa Vista pertinho aqui do sul de Minas tenho 44 anos estou muito feliz de estar aqui com vocês boa noite todo mundo do Zoom do YouTube que está com a gente aqui agora então como falei para vocês é que eu tenho 44 anos mas eu conheci essa oportunidade há algum tempo atrás já são 19 anos atrás eu sempre fui magra nunca tinha ouvido falar de Herbalife não sabia nada sobre isso aí eu conheci o meu marido na época a gente era namorados e ele tinha perdido 22 quilos e mesmo assim ele me explicou não entendi nada né de formação eu sou professora de biologia já atuava na área eu tinha passado já em dois concursos públicos né então eu estava trilhando aí nessa área por isso eu acho que então não sabia nada de Herbalife né e aí ele me levou num STS que também não entendi nada porque que era essa sigla STS que era sistema de treinamento para o sucesso continuei continuei sem entender nada e lá sim eu fui ter mais informação e assim entender né e aí a minha rotina era o seguinte eu fui trilhando o caminho né fiz magistério depois eu fiz biologia passei nos concursos mas aquela coisa né o Davi falou hoje do propósito né eu não usava essa palavra Davi de propósito mas você sabe olha só que eu acho que tem tudo a ver né você sabe quando as pessoas falavam pra gente assim ó o teu trabalho tem que ser uma alegria você tem que ser feliz no teu trabalho você é o trabalho tem que ser a coisa mais boa da tua vida sabe aquela coisa assim de você acordar antes do relógio despertar e tá feliz pra trabalhar você tá cansado mas você tá ali feliz sabe aquele domingo na hora que você escutava a última programação lá da televisão você sabia que você tinha que trabalhar no outro dia já te dava aquela agonia aquela coisa ruim saber que você tinha que trabalhar a semana inteira então eu acho que eu não tinha encontrado o meu propósito porque eu não tinha isso eu tinha eu não sentia bem não vou falar que eu tinha uma raiva mas eu não tinha uma sensação boa daquilo que eu fazia né e aí eu acho que eu não tinha encontrado o meu propósito ainda né aí eu comecei a utilizar os produtos e melhorou muito a minha saúde eu tinha a pele bastante manchada e com o trabalho que eu comecei a fazer na Herbalife eu comecei a ter bastante conhecimento participei de uma extravaganza que a primeira vez que eu ouvi extravaganza também falei meu Deus do céu o povo deve extravasar arrancar roupa subir na mesa não entendia muita coisa né não era o ambiente que eu vivia e aí pude ter mais informação e pude me encontrar então hoje eu só trabalho com a Herbalife eu me encontrei com a Herbalife hoje eu faço eu acho que vendo a minha cara né faço aquilo que eu gosto eu levanto antes do relógio despertar eu odeio o final de semana eu não vejo a hora que chega segunda-feira você não sabe o que que é ansiosa pela segunda eu quero que chegue a segunda-feira eu quero fazer as coisas que eu planejei e hoje eu trabalho com espaço de vida saudável na minha casa eu encontrei uma forma de trabalhar porque eu fui mãe muito tarde aos 37 anos eu tive né um filho atrás um seguido do outro que onde está aquela foto ali dos 15 quilos que eu perdi depois das duas gravidez seguidas eu não podia esperar muito para ter um filho depois ter um tempo e ter o outro eu tinha que ter logo e aí eu não queria também que os meus filhos ficassem em escola período integral não queria que ficasse com outras pessoas eu nem tenho pessoas na família para me ajudar integralmente então eu encontrei na Herbalife uma forma de trabalhar e estar com meus filhos juntos então eu levo eles para a escola mais ou menos lá pela 11h30 meio dia eu abro o espaço na minha casa consigo conciliar todo esse trabalho da minha casa então hoje eu me vejo como mãe consigo realizar isso e consigo trabalhar porque é um problema isso hoje de muitas mulheres muitas mães que não conseguem trabalhar devido aos filhos e tem que deixar e os meus ganhos hoje para mim ganhar o que eu ganho hoje na Herbalife eu teria que dar aula de manhã à tarde à noite seria impossível e eu consigo trabalhar só esse horário que é da meio dia mais ou menos meio dia até umas 3 da tarde com a Herbalife então hoje eu estou muito realizada não me vejo fazendo outra coisa as perspectivas são muito grandes eu sou muito feliz muito grata a todo esse momento eu acho que eu encontrei o meu propósito o meu marido trabalha de forma parcial me ajuda bastante também ele é dentista e eu como professora consigo hoje levar essa missão ajudar outras pessoas canalizar agora para essa eu me encontrei para essa ser professora de outras coisas agora então é isso isso aí Juliana parabéns parabéns excelente história realmente inspirador aqui realmente você encontrou o seu propósito de vida e com certeza eu vejo essa alegria no seu trabalho no dia a dia é muito inspirador a sua história parabéns Juliana Cossi e é isso aí gente então deixa eu me apresentar também rapidinho antes de eu passar para o nosso convidado VIP de hoje que vai fazer o fechamento do nosso evento então meu nome é Tio Takakura eu já desenvolvo esse negócio da RepaLife há 18 anos mas antes de conhecer a RepaLife não tinha nada a ver com nutrição controle de peso na verdade eu era um executivo da carreira de gerente de projetos numa empresa de telecomunicações na Ericsson e lá bom tinha um ótimo salário tinha vários benefícios mas à medida que eu ia subindo nesse plano de carreira minha qualidade de vida ia decrescendo cada vez mais não tinha mais tempo para a família não tinha mais tempo para mim realmente estava vivendo um ambiente muito estressante e nos últimos anos quando eu estava fazendo os projetos eu comecei a perceber que eu estava ganhando muito peso e isso começou já a me preocupar eu comecei a ver que não era um projeto que eu queria seguir para o resto da minha vida então eu comecei a procurar algumas alternativas foi aí que meu irmão me apresentou essa oportunidade da RepaLife eu fui num jantar de negócio vi uma apresentação parecida com essa eu vi a seriedade da empresa eu vi também que tinha um grande mercado todo mundo quer estar mais saudável quer controlar o peso então eu vi que tinha um grande mercado mas ainda não tinha entendido como um engenheiro poderia estar desenvolvendo esse negócio e aí foi quando meu irmão me convidou para participar de uma reunião maior num evento maior chamado STS um sistema de treinamento de sucesso eu falei vamos lá vamos aprender realmente eu estava procurando um plano B estava procurando uma oportunidade para desenvolver alguma coisa em paralelo que eu não precisasse largar inicialmente a atividade que eu estava fazendo mas que eu pudesse ter grandes perspectivas de crescimento e aí foi então que eu participei da STS e aí esse evento me abriu a mente abriu as grandes oportunidades e aí eu comecei com aqueles produtos eu falei o que eu vou fazer com esses produtos aqui de emagrecer então eu encontrei uma cobaia para utilizar os produtos que era minha esposa na época ela estava precisando perder uns quilinhos mas lógico que eu não podia falar isso para ela mas ela se propôs a utilizar os produtos eliminou 10 quilos olha o resultado incrível dela ganhou uma nova esposa com esses produtos só por isso já passou já valeu a pena ter conhecido Herbalife e hoje estou com 52 anos eu já fiz vários processos de perda de peso de transformação corporal esse foi um desafio que a gente fez um desafio de 90 dias de ganho de massa muscular mas esse ano aqui esperem para ver porque a transformação desse ano vai ser muito melhor e aí depois de utilizar os produtos ter essa confiança a gente vê realmente a nossa melhora na saúde bem-estar e todo o nosso entorno nossa família nossos amigos começaram a melhorar a gente viu que realmente era uma oportunidade para a gente levar para muito mais pessoas era um projeto de vida de transformar a saúde das pessoas as pessoas que estão próximas da gente mas também levar essa grande oportunidade para outras pessoas para essas pessoas crescerem como pessoas e como empreendedores e aqui eu vi esse grande projeto que é a Herbalife esse propósito que o professor Davi Menezes tanto falou e aí foi que a gente começou então a desenvolver esse negócio depois de dois anos abandonei a carreira de gerente de projetos na Ericsson e aí comecei a desenvolver o negócio da Herbalife 100% em tempo integral eu começo a desenvolver então o espaço vida saudável que é uma forma de trabalho da Herbalife depois vocês vão conhecer várias outras formas de desenvolver esse negócio hoje também desenvolvo parte internet também então bom não importa existem várias ferramentas várias formas de você estar trabalhando mas o que importa é que a gente leva qualidade de vida para as outras pessoas e isso realmente traz uma transformação na nossa vida porque a gente se sente em paz a gente sente que a gente está fazendo a diferença na vida de outras pessoas e muito mais do que isso hoje eu tenho qualidade de vida hoje eu tenho tempo para mim e hoje eu vejo o quanto eu impactei não só na minha família mas também na vida de muitas outras pessoas da minha organização e isso não tem preço então gente se você realmente quer fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas convido a vocês venham conhecer um pouquinho mais sobre essa grande oportunidade participa do sistema de treinamento de sucesso aí da sua região e ó não não desliga porque agora agora sim vocês vão conhecer a história de realmente de sucesso aqui do Herbalife porque ele é um dos pioneiros pessoas que abriram o negócio da Herbalife imagina um grande uma grande mente que não tinha absolutamente nada da Herbalife aqui no Brasil mas ele logo naquele momento ele já teve a grande visão de que ele poderia construir de grande negócio aqui na Herbalife então não vamos perder mais tempo vamos conhecer essa grande história do nosso professor incrível professor Davi Menezes é com você Davi muito bom escutar vocês Eudes Ana Tessia Ju Jun Takakura estamos inspirados aí com a história de vocês com entusiasmo e com o propósito que vocês encontraram de fazer parte dessa missão fantástica que é Herbalife bem agora deixa eu fazer uma breve apresentação aqui a respeito da minha trajetória como foi que Herbalife se tornou o meu projeto e o meu estilo de vida Jun você fez aí uma menção já por duas vezes que eu faço parte dos pioneiros da Herbalife do Brasil e numa das minhas viagens eu uma vez fui abordado por um fiscal da Polícia Federal que cuida da nossa segurança ali na entrada do aeroporto e ele disse Davi Menezes na realidade falou meu nome completo Davi Bezerra de Menezes eu digo pois não que eu posso servi-lo eu conheço a sua história eu digo opa tá ficando mais complicado aí ele disse eu sei que você é um dos pioneiros aqui do negócio da Herbalife no estado do Ceará e é por isso que você está onde você se encontra eu disse deixa eu só te ajudar a corrigir um pouquinho dessa narrativa pioneiros foram muitos eu faço parte de um pequeno grupo que começou e não parou e continuou pra estar contando essa história aqui pra vocês hoje 27 anos depois então aqui estou eu entre os professores medalhões de biologia eu era o caçula eu me tornei um dos professores de biologia mais apaixonados e dedicados ao ensino aqui no meu estado do Ceará tive a oportunidade de me realizar profissionalmente escrevi bastante publiquei livros esse daqui é o meu principal principal obra biologia celular e molecular um livro de quase 300 páginas só que tinha um pequeno conflito na realidade uma incoerência eu tinha um conhecimento profundo de bioquímica de fisiologia mas eu não estava praticando aquilo que eu sabia então quando eu conheci Herbalife eu estava com quase 100 quilos estava pesando 98 quilos estava estressado adoecia com muita facilidade passava muito tempo acamado quando adoecia eu tinha uma qualidade de vida muito limitada perspectivas futuras não eram claras eu dirigia este carro aqui que vocês estão vendo uma Paraty de 1984 a primeira cor é branca a segunda é ferrugem e aqui era meu contra-cheque depois de 10 anos de dedicação ao ensino da biologia com 60 aulas por semana cargos de confiança tudo isso inclusos não façam a comparação deste salário com os dias de hoje isso aqui é um excelente salário nós estamos falando aqui de uma realidade onde o salário mínimo custava 100 reais ok então nós estamos falando aqui de quase 23 salários mínimos era quanto eu ganhava no meu décimo ano na carreira só que eu estava no teto então tomei uma decisão de começar a procurar oportunidade principalmente quando eu li em um livro esta frase que mudou a minha mentalidade a frase dizia quem controla o seu tempo e a sua renda determina o seu futuro e o seu destino eu não deixei passar essa frase eu refleti sobre ela na minha vida eu não tinha controle sobre o meu tempo e não tinha controle sobre a minha renda portanto eu não tinha como determinar o meu futuro e o meu destino eu não gostei da conclusão dessa reflexão e eu fiz algo a respeito eu comecei a procurar e um amigo chamado Amilka Tupiaçu de Belém do Pará me ofereceu essa oportunidade apresentou a oportunidade da Herbalife no meio do ano de 95 pelo telefone e no final da ligação eu tomei algumas decisões dentre elas me cadastrar como consultor peguei um dinheiro emprestado para investir para me posicionar como supervisor para poder participar de um treinamento para supervisores e tomei uma outra decisão que era viajar para São Paulo para poder participar de todos esses treinamentos porque não tinha nada aqui no Ceará acontecendo então eu precisava de informação e tive a oportunidade de conhecer o meu mentor professor Mário Fujihara então aqui são duas figuras importantes que cada um de vocês vai ter dentro da Herbalife o patrocinador que pode ser seu mentor ou você tem um mentor que tem mais experiência do que o seu patrocinador porque muitas vezes você está conhecendo a Herbalife junto com alguém que te convidou que é bem novo no negócio e que não tem tanta experiência para compartilhar com você então você sempre vai ter alguém do que nós chamamos linha ascendente para orientar e fazer a mentoria nós vimos a abertura da Herbalife do Brasil na Corifel de Azevedo Marques no dia 29 de setembro de 95 nós tivemos a oportunidade de frequentar esse centro de distribuição várias vezes nós participamos do nosso primeiro workshop para supervisores com um dos top líderes da empresa até hoje o senhor Fábio Fujihara e sentado na mesa a mesa com o meu mentor nós traçamos uma estratégia inicial de negócios eu falei quanto é que eu ganhava de salário eu falei que eu queria deixar de ser empregado e ele disse você tem que ter responsabilidade você não pode largar seu emprego enquanto você não estiver ganhando com a Herbalife pelo menos duas vezes o que você ganha de salário e que esses ganhos não dependam das suas vendas muito importante essa orientação que eu recebi no início do negócio ele disse você tem que se qualificar para a equipe Get para você ter de renda residual renda passiva que não dependa das suas vendas uma renda que possibilite você dobrar o seu salário e aí você pode pensar em deixar seu emprego e ainda tem mais você tem que voltar aqui no mês que vem para você participar do seu primeiro STS o equivalente ao STS e trazer dez novos supervisores com você e aí o que aconteceu é que nós fizemos um trabalho muito intenso eu e a Juliana que era minha namorada tornou-se minha noiva hoje minha esposa nós participamos de todo esse empreendimento desde o início juntos e nós voltamos para São Paulo para participar deste evento depois de um mês de trabalho intenso nós conseguimos atender e exceder o pedido do japonês o japonês pediu para o cearense voltar lá em São Paulo com dez e o cearense voltou com vinte e três supervisores e essa oportunidade que foi apresentada não só a minha Juliana mas toda essa equipe permitiu que a gente alavancasse o nosso negócio para o nível seguinte e aqui estão os primeiros ganhos que nós obtivemos de renda residual além das nossas vendas que nós sempre gostamos muito de cuidar de clientes e sempre tivemos uma fonte de lucro muito significativa então meu salário depois de dez anos de trabalho em tempo integral dois mil duzentos e trinta e três o primeiro cheque de royalties que veio no terceiro mês de negócio ainda em tempo parcial aprendendo a fazer o negócio já tinha superado o meu salário então atingi a meta que o mentor estabeleceu estava a caminho eis que nós neste evento fomos inspirados para participarmos da nossa primeira extravaganza esse nome que a Juliana Cossi falou que teve um pouco de confusão para entender o conceito só foi entender depois que participou do evento eu também tive a mesma impressão extravagância ou seja ia ser uma maior bagunça ia ser festa ia ser tudo menos treinamento e coisa séria que era a minha mentalidade na época não gostava muito de me divertir não gostava de fazer as coisas sérias só que nós tivemos a oportunidade de conhecer o fundador da Herbalife o senhor Mark Hughes foi a primeira vez que ele veio à América do Sul reconheceu a família Fujihara como os primeiros presidentes líderes de negócios juntamente com a Renata e Jorge Araújo que se qualificaram também nessa mesma época que estão aqui conosco nessa apresentação sempre nos prestigiando e o fato de nós termos levado uma equipe de mais de 50 pessoas conosco para este evento e termos sido expostos graças a esse trabalho de garra a esses dois grandes líderes de negócios globais o senhor Jim Rohn e o senhor Mark Hughes nós tivemos como beber na fonte preparar nossa mentalidade enfrentar todos os desafios superá-los entender de algumas filosofias que eu não entendia na área de crescimento pessoal como essa do senhor Zig Zigla que diz você pode conquistar tudo olha o tudo aí grifado o que você quiser na vida se você ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas querem essa filosofia passou a fazer parte do nosso trabalho da nossa atividade e o que aconteceu é que em seis meses ao invés de duplicar nós quadruplicamos o nosso rendimento ainda em tempo parcial comparem aí o salário do professor de biologia com os cheques da equipe de expansão global já estava quase 10 mil reais de ganhos fora as nossas vendas então aqui eu deixei o meu emprego de professor de biologia e passei a empreender Herbalife em tempo integral depois de um período de quatro anos nós aprendemos e desenvolvemos uma série de habilidades e conquistamos o nível penúltimo da carreira que é o nível da equipe de milionários que é aquele que constrói um empreendimento que movimenta em negócios um milhão de dólares por ano é daí que vem a designação para este nível e nós fomos reconhecidos numa revista de divulgação nacional minha esposa compartilhou essa revista na família dela foi muito chique e o que aconteceu meus amigos é que nove anos depois que nós começamos esse negócio prestem muita atenção no nono ano de empreendimento nós estávamos já ganhando de royalties e bônus mais de 31 mil reais líquidos isso aqui não é renda bruta aqui os 27,5% já tinham sido retidos de imposto de renda na fonte sabe o que significa isso aqui? significa que eu estava ganhando por mês mais do que eu ganhava por ano como professor isso é muito forte para a oportunidade que vocês hoje têm com todos os recursos toda a tecnologia toda a nossa experiência a seu favor porque quando nós começamos estava tudo por ser feito então foi tudo por tentativa e erro e nós cometemos muitos erros muitos erros e a gente hoje tem como passar isso para vocês então é tão valioso você ensinar o que fazer como também ensinar o que não fazer isso tudo está à disposição de quem está começando então exatamente em 10 anos que coincide com os primeiros 10 anos da empresa no nosso país nós chegamos ao tão sonhado nível da equipe internacional de presidentes e foi uma das maiores festas da história de reconhecimento de presidentes que aconteceu aqui no norte e nordeste que aconteceu em Recife mais precisamente e aqui eu queria fazer um resumo e começar a concluir a nossa apresentação o resumo das habilidades essenciais que nós desenvolvemos na nossa trajetória do nosso crescimento na carreira da Herbalife eu cheguei aqui com habilidades de comunicação sempre fui uma pessoa muito dedicada a aprender e a ensinar na minha carreira eu tinha muita realização como professor e o que é interessante eu não precisei deixar de ser professor hoje eu sou professor da vida na Herbalife só que a envergadura do alcance do meu conhecimento hoje é ilimitada isso eu sou muito grato à Herbalife mas foi aqui que eu aprendi a vender e a servir clientes foi aqui que eu aprendi a recrutar distribuidores e formar equipes e multiplicar meu valor no mercado foi aqui que eu aprendi a estabelecer metas e projetar e planejar e executar o melhor futuro e não deixar acontecer foi aqui que eu aprendi a construir sistemas de apoio e treinamento para dar apoio e poder me duplicar e alavancar meu negócio através de outras pessoas que tem a mesma oportunidade de chegar onde nós chegamos e além foi aqui que eu aprendi a reconhecer e a promover portanto empoderar as pessoas e foi aqui que eu aprendi a habilidade melhor paga hoje no mercado que é o desenvolvimento de líderes para a expansão de negócios sustentáveis cada um de vocês que está aqui nos conhecendo que é convidado esta noite o que é consultor recente tem a mesma oportunidade de desenvolver essas habilidades que não são valiosas apenas dentro da Herbalife mas você desenvolvendo a Herbalife em tempo parcial você também vai crescer no seu trabalho porque nós já ouvimos inúmeros testemunhos nesses 27 anos de pessoas que cresceram nos seus trabalhos nos seus negócios nos seus empregos com o que aprenderam conosco dentro do nosso sistema de treinamento e educação eu quero então dizer para vocês que eu e minha esposa estamos celebrando este mês de julho 27 anos de consumo ininterrupto desses produtos nós começamos em julho de 1995 e toda a aprendizagem todo o crescimento principalmente a contribuição que é a minha grande realização minha grande missão meu grande propósito continuar aprendendo crescendo e contribuindo para tornar este mundo mais saudável próspero e feliz e agora meus amigos eu queria mostrar algumas fotos da nossa vida da nossa família esse é meu time eu também sou muito bom nisso são cinco filhos e os três mais novos aqui são os filhos que eu tenho com a Juliana e a minha vida é uma vida muito rica porque eu gosto muito de estudar eu gosto de participar de treinamentos gosto de compartilhar o conhecimento gosto de educar as pessoas gosto de inspirar eu me cuido tenho uma alimentação espetacular uso esses produtos a todo esse tempo vocês imaginam o que pode acontecer no corpo de uma pessoa com mais de um quarto de século de consumo cotidiano de nutrição celular de categoria mundial e é isso que nós fazemos em base regular cotidianamente e desfrutamos muito da vida uma das coisas que nós mais gostamos de fazer eu e Juliana é viajarmos por esse mundo nós já conhecemos 16 países eu conheço o Brasil todo praticamente e o que a gente sempre faz é conciliar a gente escolhe um país onde vai ter um grande treinamento internacional da Herbalife e a gente viaja antes para conhecer o país conhecer a cultura fazer novos amigos aproveitar o grande treinamento para a gente estar cada vez mais se capacitando e melhorando para depois quando a gente voltar para o nosso país a gente poder desfrutar de tudo tanto do estilo de vida como do crescimento pessoal e profissional e aqui para concluir eu quero dar o meu testemunho de gratidão quais são as minhas cinco principais fontes de riqueza a primeira delas é o meu conhecimento sem o qual nada poderia ter acontecido a segunda é a minha saúde amigos eu tenho 59 anos e daqui a 8 meses eu faço 60 e a minha saúde a minha vitalidade a minha aparência é de inspirar muitas vezes jovens com a metade da minha idade graças a esse programa esse estilo de vida e a essa forma de fazer este projeto acontecer você também terá essa oportunidade eu sou muito grato a minha família a família que me educou e a família que eu construí com a Juliana sou muito grato a esse negócio que permitiu que a gente realizasse várias coisas vários sonhos que estavam além da nossa imaginação quando nós começamos e principalmente somos gratos ao tempo o tempo que a gente pode usar com saúde e energia para fazer as coisas que nós gostamos com as pessoas que nós amamos que foi aquilo que eu prometi entregar para vocês no começo da apresentação o produto mais procurado do mundo e agora para resumir cada um de vocês hoje pode projetar o seu crescimento na Herbalife dos próximos um a três anos você vai aprender a fazer o negócio então diminua a ansiedade isso é negócio não é loteria certo? muitas pessoas acham que vão ficar ricos em três meses e desistem em três meses porque não ficaram ricas esqueça disso isso não tem nada a ver com Herbalife é um projeto de crescimento de médio e longo prazo de três a cinco anos você vai desenvolver as habilidades de liderança eu já listei algumas delas ali e finalmente de cinco a dez anos você pode se tornar independente financeiramente inclusive se qualificar para equipe de presidentes porque agora a velocidade é muito maior muito mais rápido então aqui algumas mensagens para a gente concluir se alguém lhe oferece uma oportunidade incrível e você não tem certeza se consegue fazê-lo diga sim depois aprenda como fazer esse é o Richard Branson um dos empreendedores seriais multibilionários que eu mais admiro o cara tem quatrocentas empresas em negócios os mais diferentes mercados e grande parte dessas empresas são muito bem sucedidas e ele não para e está com quase setenta e cinco anos então aqui eu queria deixar vocês com uma mensagem final e fazer uma projeção de futuro brilhante nós estamos vendo aqui o nosso ex-CEO Michael Johnson em 2005 nós assistimos isso dentro do evento em Atlanta com 35 mil supervisores de 60 países assistindo esta apresentação dele e ele disse ele estava apenas há dois anos na empresa ele falou eu vim da Disney e tornei o Mickey Mouse um produto conhecido globalmente ele era presidente da Disney nós faremos esta marca e além do controle de peso será a marca de nutrição e estilo de vida ativo e saudável mais reconhecido do mundo e nós vamos triplicar o tamanho dessa empresa nos próximos anos e o que aconteceu é que ele quando assumiu Herbalife Herbalife não tinha nem dois bilhões de vendas anuais e agora como nós mostramos nós estamos caminhando para os 10 bilhões de vendas brutas agora eu quero que vocês reflitam sobre esta pesquisa na realidade essas duas pesquisas isso aqui é de 2018 antes da pandemia a pandemia piorou essa situação nos próximos 10 anos 40% das empresas da lista da Fortune não existirão mais que são aquelas empresas multibilionárias então por favor uma coisa que nós aprendemos aqui não é impressionar com o tamanho do negócio hoje mas observar a tendência dele de crescimento sustentável e projeção futura então a pergunta é como sua empresa vai morrer em 10 anos eu sei que é assustador ler isso mas a realidade é que ela é essa existe uma boa chance da sua empresa não mais existir em apenas 10 anos e é isso aqui que é a meta da nossa companhia para os próximos anos 20 bilhões e além Davi o que significa estarmos indo para 10 bilhões e depois dobrarmos nos próximos 5 a 10 anos quero dizer agora aqui a parte mais importante de toda a minha fala pessoas que você conhece ainda não estão usando o produto e ainda não estão empreendendo conosco mas há uma probabilidade de algumas delas se tornarem clientes e consultores da empresa nesses próximos 5 a 10 anos e se você não toma a decisão de fazer algo a respeito com tudo isso que foi compartilhado com você hoje corre um risco de você nesses próximos 5 a 10 anos ser convidado por esta pessoa que você conhece para assistir uma apresentação da Herbalife no futuro e você vai ficar muito frustrado vendo o sucesso dessa pessoa que poderia fazer parte da sua equipe na construção desse projeto brilhante uma trajetória de qualidade de vida extraordinária agora eu quero fazer um convite final quanto você pagaria por uma visão do futuro Davi o que você quer dizer com isso é que o que nós vamos mostrar para vocês nos STS que vão acontecer neste final de semana em vários lugares do Brasil eu gostaria muito de recomendar sua participação converse com a pessoa que te convidou para você saber como participar do STS mais próximo de onde você reside e vejam aqui embaixo no rodapé do slide o site onde você pode obter informações de todos os STS que ainda vão acontecer neste mês de julho e eu queria enfatizar quatro deles que nós temos negócios nesses lugares e queremos falar do STS que vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 23 próximo sábado com o Fábio Fujihara um dos maiores líderes de negócios da Herbalife da América do Sul com a Cristina Faria em Manaus uma top líder da empresa com o Marcel Martins em Fortaleza e ao mesmo tempo com o Davi Menezes este seu humilde servidor em Balneário Camboriú em Santa Catarina então quem você conhece nestes lugares você não precisa estar presente no lugar você precisa conversar com a pessoa que você conhece convidar para uma apresentação de negócio agora um a um com o seu patrocinador com o seu mentor que nós chamamos de ABC conversa com as pessoas que você conhece que tem potencial empreendedor para que você possa promover elas participarem destes eventos que vão ampliar a visão e vão tornar a oportunidade de negócio também viável para elas como começa e a decisão final que você pode tomar a partir dessa apresentação adquirir o seu kit de negócios o valor médio no Brasil são 150 reais você vai receber um pacote de informação de literatura você vai receber um shake mini shake você vai receber o bottom para você começar a divulgar a marca você vai receber uma shakeira para preparar o seu produto quando você estiver no mercado e você vai receber a sua licença para comprar os produtos diretamente da fábrica e poder cadastrar outras pessoas e montar sua equipe a compra dos produtos na fábrica vai permitir que você utilize os produtos então eu queria que você focasse nas quatro opções que você tem agora para começar e tirar proveito dessa oportunidade usar os produtos com descontos e ter todos os benefícios do acompanhamento que você vai receber do seu consultor seu patrocinador custear o seu consumo que é indicar algumas pessoas ter alguns clientes e do lucro que você vai obter com esses clientes você vai poder custear o seu consumo ou empreender conosco desenvolver o negócio inicialmente em tempo parcial para obter uma renda extra ou finalmente com a construção do negócio e o desenvolvimento das habilidades de liderança você poder conquistar sua independência financeira então a nossa recomendação final é que você procure a pessoa que te convidou e defina qual é o seu posicionamento se você vai começar utilizando os produtos se você deseja custear o seu consumo se você quer começar empreendendo em tempo parcial para obter renda extra ou se você está realmente decidido a fazer carreira conosco e conquistar sua liberdade e independência financeira então aqui a gente conclui a nossa apresentação dando as boas vindas a vocês todos a Herbalife as nossas organizações ao Legacy Team e eu quero dizer para vocês que nós estamos muito felizes e confiantes em relação ao nosso futuro e que esse futuro é muito brilhante e vocês podem fazer parte dele sejam todos muito bem-vindos uma excelente noite a todos procure a pessoa que lhe convidou e tome a melhor decisão